Olá turminha, tudo bem? Como vocês estão? Então tá bom. Bom, hoje nós vamos aprender dois conteúdos, mas que um está relacionado com o outro, tá bom? Então nós vamos aprender sinais de pontuação e tipos de frases. Então eu quero entender, pontuação é usado para quê? São usados para organizar parágrafos de textos e frases, tá? Estou escrevendo uma frase, ponto final, para afirmar. Se eu estou escrevendo uma pergunta, eu preciso de uma pontuação. Se eu estou exclamando uma frase, né, admirando alguma coisa, eu preciso de uma pontuação, que é o ponto de exclamação. Então nós vamos aprender essas pontuações, o ponto final. Existem vários tipos de pontuação, né, mas nós vamos trabalhar, hoje eu vou ensinar para vocês, né, o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, tá? Então nós vamos ver aqui, ó, o ponto final. O ponto final é usado para indicar o final de frases frases declarativas, afirmativas e negativas, tá? Então quando eu estou falando, ou quando eu estou escrevendo uma frase, então eu falo assim, é uma frase afirmativa, olha, um exemplo aqui de uma frase, Ana toma, Ana toma suco de laranja, ponto final, acabou a minha frase, aqui eu estou declarando, estou declarando uma frase afirmativa, estou afirmando que Ana toma suco de laranja, e ponto final, tá? Uma frase afirmativa usando o ponto final, tá? Aqui na frase negativa, eu não quero falar, e ponto final, tá? Então aqui o ponto final é usado para indicar o final de frases, tudo bem? Tá? Vamos ver outro ponto. Ponto de exclamação. É usado em final de frases para indicar medo, espanto, surpresa, alegria, susto, tristeza, ordem e admiração, tá bom? Então quando eu quero causar, escrever uma frase, né, ou quando eu quero falar, eu estou exclamando uma frase, por exemplo, que flor bonita, oba, nossa, hoje está frio, tá? Essas frases aqui são frases exclamativas, como que eu sei? Por conta do ponto de exclamação no final e da maneira que eu estou expressando, que eu estou declarando essa frase, né, ó, que flor bonita, oba, nossa, hoje está frio. Então da maneira que eu falo, da maneira que eu expresso a frase, eu já identifico que é uma frase exclamativa, tá? Tudo bem? Tá? Então vamos ver outra pontuação. Ponto de interrogação. É usado para quê? É usado no final de uma pergunta. Então, todas as vezes que eu estiver fazendo uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. Exemplos. Quantos anos você tem? Olha a maneira que eu estou expressando também essa frase. Quantos anos você tem? É uma pergunta, tá bom? Então, por que a Mônica é chamada de baixinha se tem a mesma altura do cebolinho e do cascão, tá? Então sempre tem essa entonação, essa maneira que eu de eu expressar a frase que eu vou entender, se é uma pergunta, tá? Quantos anos você tem? Que horas são? Então, eu vou estar sempre usando esse ponto de interrogação no final dessas frases. Tudo bem? E eu vou identificar aqui uma frase interrogativa também que quando eu estiver expressando dessa maneira, né? Fazendo uma pergunta ou fazendo uma pergunta duvidosa, no caso aqui, né? Porque a Mônica é chamada de baixinha se tem a mesma altura do cebolinha e do cascão, tá bom? Tudo bem? Agora nós vamos ver tipos de frases. Frases declarativas. O que são frases declarativas? São frases que declaram algo, quando eu quero declarar, quando eu quero falar alguma coisa, ou escrever algo, né? Falado ou escrito. Frases declarativas quando dão uma informação, tá? Ou frases declarativas, elas também, em todas as frases declarativas, são pontuadas com ponto final, tá bom? Tipos de frases declarativas. Nós temos as frases declarativas afirmativas, ó. Frases afirmativas. O que é uma frase afirmativa? É quando eu quero afirmar alguma coisa, tá? Quando eu quero afirmar algo. Por exemplo, Pedro comeu bolo de cenoura. Aqui eu estou afirmando que Pedro comeu bolo de cenoura. Ponto final. Eu usei que ponto? O ponto final. É uma frase afirmativa. Tudo bem? Outra frase. Sofia bebeu água. Aqui eu estou afirmando que Sofia bebeu água. Tudo bem? Tá? E sempre usando o ponto final. Agora, frases declarativas negativas. Quando é usada? Quando eu quero negar ou recusar alguma coisa. E sempre, é... Quando eu sei que é uma frase negativa? Quando tem um não. Tá? Exemplo aqui, ó. Júlia não comeu bolo de cenoura. Então, como eu sei que é uma frase negativa? Por conta do não. Tá? Não comeu. Bom? Outra frase. Vinícius não quer beber água. Aqui é uma frase aonde Vinícius se recusa a beber água. Ele não quer beber água. Uma frase negativa. E prestem atenção que todas essas frases declarativas, tanto afirmativas quanto negativas, qual que é a pontuação que eu uso? O ponto final. Tá bom? Por isso que eu expliquei antes pra vocês a pontuação. Sinais de pontuação. Então, ó. Nas frases afirmativas e nas frases negativas, qual que é a pontuação que eu uso? O ponto final, ó. Em todas elas, o ponto final. Tá? Então, aqui... E como que eu sei que é afirmativa e negativa? Afirmativa, quando eu estou afirmando. Pedro comeu bolo de cenoura. Ponto final. E quando eu sei que é negativa? Quando eu estou negando. Júlia não comeu bolo de cenoura. Quando tem um não. Tá bom? Tá? Vamos ver outro tipo de frase. Frase interrogativa. É uma pergunta que termina com um ponto de interrogação. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você está bem? Mãe, posso comer pão? Então, observem aqui, turminha. Quando eu sei que é uma frase interrogativa. Da maneira que eu vou expressar essa frase também. Da maneira que eu vou declarar essa frase. Da maneira que eu vou falar essa frase. Qual é o seu nome? Ponto de interrogação. Eu já sei que é uma pergunta. Você está bem? Ponto de interrogação. Porque eu estou perguntando para você. Você está bem? Agora, se fosse um ponto final aqui. Seria. Olha como que ficaria se fosse um ponto final. A maneira que eu vou expressar essa frase. Você está bem. Você está bem. Então, eu estou afirmando que você está bem. Agora, quando eu quero saber se você está bem. Eu mudo a maneira de expressar. Você está bem? Muda completamente. E aqui, na última. Mãe, posso comer pão? Estou perguntando. Mãe, posso comer pão? Uma pergunta. Tá bom? Então, prestar atenção da maneira que é pronunciado as palavras, as frases. Para vocês entenderem se é uma frase exclamativa, se é uma frase afirmativa, se é uma frase interrogativa. Tá bom? A maneira de expressar, a maneira de falar as frases. É o que vai indicar o tipo de frase que é. Tá bom? Outro tipo de frase. Frase exclamativa. São usadas para indicar emoção, admiração, tristeza, espanto, alegria, surpresa. Tipos de frases. Que lindo dia. Olha a maneira que eu estou expressando essa frase. Que lindo dia. Parabéns, Olivia. Que sorvete gostoso. Então, aqui, eu identifico que é uma frase exclamativa da maneira que eu estou expressando. Que lindo dia. Parabéns. Que sorvete gostoso. Eu estou aqui, estou exclamando uma alegria, uma surpresa, uma emoção, um sentimento. Então, esses aqui são tipos de frases exclamativas. Quando eu estou, é para indicar uma emoção. Nossa, que alegria eu estou sentindo hoje. Que bonito o seu cabelo. Nossa, eu não estou nada bem. Que triste você perder o seu gatinho ou o seu anel. Que triste. De espanto, né? Espanto. Que lindo dia. Nossa. Alegria. Surpresa. Tá? Então, as frases exclamativas são usadas para indicar emoção, admiração, tristeza, espanto, alegria e surpresa. Tudo bem? E da maneira também que eu estou pronunciando essa frase. Eu vou identificar que é uma frase exclamativa. Tudo bem? Tá bom? E aqui tem outra, outra frase exclamativa. Nossa, que legal. Tá bom? Então, turminha, deu para entender sinais de pontuação e tipos de frases? Então, os sinais de pontuação. Ponto final, eu uso em frases afirmativas e negativas. O ponto de interrogação é usado quando eu quero perguntar alguma coisa, no final de frases, quando é uma pergunta. O ponto de exclamação eu uso quando eu estou exclamando uma frase, quando eu estou exclamando algo que eu estou sentindo. Seja de admiração, espanto, surpresa. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, apontem na agenda Edu as dúvidas. Então, vocês terão que fazer as atividades das páginas 84 a 88. Tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.